É isso mesmo, Tatu, o lançamento da pedra fundamental da obra de pavimentação da estrada Jaguaretê entre Pérola e Iporã tem data marcada para o dia 5 de abril. A execução pretende otimizar o acesso e a segurança no trecho que é conhecido como Corredor do Desenvolvimento. É um prazer estar aqui falando com a Rede TV, hoje vim dar um abraço no Tatu e convidá-los para que no dia 5 do 4 às 10 da manhã esteja em Pérola, onde nós vamos ter a equipe da Itaipu com o nosso presidente Enio Verri, nosso deputado Zeca Dirceu, deputado federal, juntamente com o nosso deputado estadual Alexandre Cury, que são os responsáveis por esse grande investimento da Itaipu em Pérola. Nós vamos fazer a instalação da pedra fundamental do início da obra de 18,2 km, uma estrada rural que vai pavimentar o Corredor do Desenvolvimento, hoje para Pérola. Uma estrada que liga Pérola e Iporã. Então vai ser assim uma obra considerada a maior obra do município de pavimentação, onde nós vamos humanizar o trabalhador que vai para Iporã, de toda a região, Esperança Nova, Chambrê, São Jorge, Autônia, que vão trabalhar na Levo, vai diminuir o tempo de transporte em mais de meia hora. Então é um grande ganho para a nossa população, para a região. Valdete Cunha acredita que a pavimentação irá beneficiar toda a região noroeste. Eu digo que essa estrada Jaguaretê não é uma estrada de pérola, é uma estrada da região do qual vão todos ser beneficiados. A prefeita aproveita e convida toda a população para a mega festa da Expo Pérola, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de abril, movimentando os setores financeiros e de eventos da região. Será Expo Pérola, inclusive no dia 5 é a abertura com o Gino Geno, dia 6 nós vamos ter os Agrobói e no domingo uma entrada franca, que é um evento da prefeitura, onde vai ser portões abertos com o cantor Lobé. Então vamos participar da festa, Pérola tem tradição da maior festa da região, o terceiro ano consecutivo já sendo premiado com o maior rodeio do Paraná. Então todos estão convidados para estar participando no dia 5 a 7 da Expo Pérola. É isso aí, Tatu, são essas as informações então da obra de pavimentação da estrada Jaguaretê e também sobre a Expo Pérola. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti